Música Bom dia pessoal de casa, eu sou o chefe Daniel Barbosa e eu sou o convidado de hoje do Forno e Fogão. Hoje a gente vai aprender uma receita diferente do Bobó, que é um prato nosso, aqui de Campo Grande, e a gente vai preparar sem o nosso licificador. Mas para começar a receita a gente vai vir pelo básico, que é os preparos para ninguém se machucar na cozinha, para trabalhar limpinho, organizado. Então assim, em casa, o primeiro detalhe, para começar a cozinhar bem, separe todos os seus ingredientes, tá? Nossa receita vai passar para vocês completos, mas deixe tudo separado, saiba que você tem tudo na mão. O segundo passo é a nossa tábua, nossa placa de corte. As pessoas tendem a colocar na mesa e ela fica escorregando, isso é muito perigoso. Então a gente sempre vai pegar um paninho, pano de prato molhado, pode ser um papel toalha, ele vai grudar do mesmo jeito. Vai colocar ele bem dobradinho, colocar a nossa tábua por cima e ela não se mexe mais. Então você tem menos chance de se machucar, tá? Sua faca também, uma chaira legal. Tem o pessoal que vê muito na televisão a gente fazendo assim, né? Funciona, mas se essa faca escapa, pode se machucar. Então eu aconselho, vira para baixo, coloca num pano, alguma coisa que dê firmeza. E trabalha o fio. Lembre-se que faca afiada não machuca a mão, faca cega machuca a mão. E é muito simples, para a nossa receita, ah, essa tem um pouco de diferença. Nós não vamos cozinhar mandioca antes, nós não vamos bater no liquidificador. Eu escolhi uma receita justamente para ter o mínimo de bagunça possível em casa. Porque eu sei que apesar, além de ser chato ter que usar o liquidificador para bater mandioca, é pesado, força o motor, então vamos aprender, vamos para outra técnica que eu aprendi lá no Nordeste. Então para começar a nossa receita, eu deixei uma água fervendo já, tá? E eu vou começar refogando a nossa cebola e o nosso alho. Por quê? Enquanto ele estiver no fogo refogando, que é o que a gente fala de otimizar o tempo, eu vou pelar o nosso tomate, vou colocar o nosso frango para cozinhar e tudo vai dar tempo certinho. Aí você consegue trabalhar com duas panelas sem muito estresse, sem muito estresse. Então é muito simples. Segura a faca com firmeza e você vai puxar o fio da faca. Não é assim. Assim você acaba se machucando. Protege os dedinhos. Eu sempre falo que nós temos cinco dedos na mão. A evolução nos deu o dedão, que é o mais importante de todos. Nenhum animal consegue usar o dedão igual ao nosso. Depois ele deu dois dedos de apoio, que são um indicador e um indinho. Que eles servem para segurar com firmeza. Se você perder ele, você não vai ter a mesma firmeza. Depois tem dois dedos, que um serve para dirigir e o outro para casar. Então assim, se perder não vai ser muito ruim. Então cuida desses três aqui. Esses são importantes. E deixa os da frente. Vem com a faca, bonitinho. Eu não vou cortar a nossa cebola muito pequenininha, porque eu gosto do bobó com um pedacinho de cebola. A cebola está machucadinha aqui, vou tirar o pontinho dela. Um corte em cima, um corte embaixo. E o mesmo movimento. Vai segurar, põe a faca na tábua e faz esse movimento. Pode ver que eu não estou nem encostando a cebola, porque o meu dedo está controlando. Mas no momento que eu mexo o meu dedo de trás, o de apoio, ele já... Isso eu sempre vou falar todas as vezes que a gente for cortar uma cebola, se a gente for preparar, eu vou lembrar essa mesma coisa, porque é a diferença. Ah, mas eu não consigo cortar rápido. Tem um segredo que meu chefe me ensinou há muitos anos atrás, há uma década atrás, que é simples. Compre um saco de 20 quilos de cebola, senta em casa e corta todas. Se você não conseguir cortar cebola depois disso, meu amigo, aí temos um problema sério. Mas funciona, é um bom método de treinamento. Você vai chorar. Vamos lá, mais um pouquinho de cebola. Mais uma repicadinha nessa cebola. E colocar a minha cebola pra dentro. Como a panela é grossa, você pode ver, não está nem fazendo barulho ainda. Por quê? Porque ainda vai demorar pra ela chegar na temperatura. Mas depois que ela pegar, não tem mais o que se preocupar. Um pouco de alho. Pode ser alho descascado. Eu não sou muito chegado naquele alho que já vem triturado, porque ele acaba dando uma oxidadinha. Então, não dá tanto trabalho assim. Inclusive, como hoje a ideia do programa são macetes, eu vou passar um macete bem legal pra vocês. Esse aqui é de mestre. Tá? Deixa eu deixar aqui. Eu vou preparar todo o alho pra vocês verem que sensacional essa técnica. Isso aqui é preguiçoso mesmo. É uma técnica de preguiçoso. Ou você tem muito alho pra cortar, não quer ficar descascando na mão. Ou falar, ah, não vou usar esse alho porque dá muito trabalho. Você vai cortar essa pontinha, que é o que liga o alho, né? Tira todas elas. Pega duas vasilhinhas, uma panela com tampa, qualquer coisa. Coloca pra dentro. Tampa com alguma coisa que deixe bem fechada. Vai fazer um pouco de barulho, tá? Então, a gente provavelmente vai baixar o som aqui na edição. Tá, que beleza. Tá vendo? Tudo descascadinho. Se não saiu, sacode mais um pouquinho. É só vir catando o seu alho. Então, precisou fazer aquele panelão de feijoada pra cozinhar pra um monte de gente. O pessoal fala, nossa, como é que você descascou 50 cabeças de alho? Ah, isso é técnica, antiga, já de família. Aprendi com a minha bisavó. Pode dar o crédito pra ela, tá tudo certo. Tá certo? O passoário tá aqui. Outra coisa muito importante, galera, em que tá em casa. Isso é muito importante. O que é mais incrível pra um cozinheiro é limpeza e organização. A gente leva um tempo pra pegar esse hábito trabalhando, mas ser limpo e organizado é a fonte de tudo. Sejam, porque isso vai fazer muita diferença no dia a dia. Tá? Eu gosto de alho, eu amo alho, então eu não vou picar meu alho. Eu vou só passar uma no meio e vou fazer como se eu estivesse fatiando. Dois dentinhos, dois dentinhos, tá bom. Dois dentinhos, tá legal. Vou colocar aqui com a minha cebola. Pode ver, já começou a fazer o barulhinho. Eu quero refogar ela, eu não quero dourar, eu quero só refogadinha. Um segredo, na hora que você tá preparando qualquer tipo de começo de receita, põe uma pitadinha de sal, isso vai ajudar na cocução, vai ajudar a cebola a desidratar, cozinhar da forma correta. É um segredinho. E agora a gente vai preparar o nosso tomate, tá? Muito simples pra tirar pele de tomate. Você pode tanto fazer direto na boca do fogão, quanto você pode pegar a faca, fazer uma cruz na bundinha do nosso tomate. Aqui. Eita, peraí, você tem dois lados. Assim. Eu vou fazer todo o tomate porque eu quero uma receita farta. Cortar um tomate a mais, um tomate a menos, vai fazer diferença. E isso a gente vai levar pra água fervendo. Aqui. A gente deixa o nosso tomate uns minutinhos aqui, um minutinho. E cuidando a nossa cebola e o alho pra não passar do ponto. Eu preparei uma vasilhinha aqui com água pra tirar o nosso tomate do fogo. Tá? Pra ele ficar mais maleável, pra gente poder pôr a mão, né? E como eu falei, a gente tá numa receita de otimizar tempo. Então o nosso tomate vai ficar aqui um segundinho enquanto ele esfria. E a gente vai aproveitar aquela mesma água pra fazer o nosso frango. E o que que eu quero? Eu quero dar um pouco de sabor, porque esse caldo vai ajudar a cozinhar o nosso bobó. Então bem simplesinho. Eu vou pegar uma cebola. Isso não é obrigatório, é só porque eu gosto muito de colocar cebola no caldo. Um pouco de cebola. Uns dois ventinhos de alho que a gente já descascou usando aquela técnica, então não tem que descascar de novo. Bom, agora vamos ao frango. Tá? Muito simples. Pega de um lado e puxa. Porque eu não preciso dessa gordura em excesso, do nosso frango. Eu tô usando sobrecoxa, o pessoal fala, ah, mas eu posso usar peito? Pode. Eu acho que pode usar peito. Como eu quero a comida saborosa, eu prefiro a sobrecoxa. Tem duas formas de fazer a receita. O pessoal gosta de colocar o frango direto, picadinho já, pra fazer o bobó. Eu gosto de esfiar ele. Então eu vou vir colocar ele na água. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu não quero só o frango. Eu quero aproveitar esse caldo de frango pra agregar um sabor novo na minha receita sem ter que colocar água. Eu vou colocar o sabor do frango. Então vai ficar um bobó mais saboroso. O frango já tá na água. Otimizando o nosso tempo, nós voltamos pro nosso tomatinho. Tá aqui do lado, pra não atrapalhar. O que vocês vão reparar? Que esse tempinho que ele ficou ali é o suficiente pra eu tirar toda a pele dele. Olha só. Que é o que a gente quer. A gente não quer pele no nosso bobó. Tá? Organizadinho. Uma dica importante aqui que eu fui lembrado. Esse tomate que eu tô usando é o tomate rasteiro. Tá? Tomate italiano. Ele é um tomate mais saboroso. Ele é um tomate que tem mais material sólido. Aquele tomate mais redondo, salado, ele é desatado no homem. Ele é salado. Porque ele pra molho, pra esse tipo de coisa, ele não fica tão legal. Outra opção, se você tiver num grau assim de preguiça extrema, tomate pelado em lata. Pode vir tanto picado inteiro. Isso é uma outra opção. Mas eu gosto do fresquinho. Bobó. Bobó é uma receita nossa. Então vamos fazer igual um brasileiro orgulhoso faz. Tá muito simples aqui. Eu vou abrir nosso tomate. Tá? Vou tirar essa pontinha. Isso daqui não vai... Se você colocar no molho ele não vai dissolver. Tá? É o importante evitar o desperdício. Então se você fizer em forma de V, ele vai sair também e vai economizar seu tomate. Cortar assim é um pouco arriscado. Certo? Se você for cortar, corta assim. Você vai tirar essas pontinhas então você não vai ter desperdício. Vou fazer mais uma vez desse formato aqui pra vocês entenderem. Tá? Corta aqui. Passa assim. Que a faca não vai chegar perto da tua mão. Aí você tira a lateralzinha pra não perder tomate. Tá certo? Tirou o último pedacinho. E agora é muito simples. Eu vou cortar nosso tomate pequenininho. Aqui. Nosso tomate vai pra panela. Tá? Vamos colocar ele todo aqui. Picadinho já, sem pele. Eu tinha desligado o fogo por causa do tempo pra não passar a cebola. Agora é muito simples. Eu vou voltar. Enquanto o meu tomate começar aqui a fazer a gracinha dele, na hora que ele começar a dar um disco, ele já tá começando a cozinhar legal, eu vou começar a adicionar esse caldo. Pegar uma conchinha dessa água e colocar aqui. A gente, o nosso tomate já tá um pouco mais cozido. A gente vai usar esse caldo do frango agora pra começar a fazer a nossa base. Deixa o frango cozinhar mais um pouquinho. Colocar aqui um caldinho. E vamos pro pulo do gato agora, que é a nossa mandioca. Tá? Certinho. Vou colocar um pouquinho só de dendê, mas bem pouquinho mesmo, só pra dar um saborzinho. Tá? Não pega pesado com isso daqui não, porque é forte. Tá? Vou deixar isso aqui. e agora o nosso ralador. Meu ralador de guerra tá comigo há muito tempo. E vamos usar a nossa mandioca. O que eu vou fazer? Eu vou abrir ela pra achar o de tal fiapinho, né? Cuidado com a mão. Muito cuidado com a sua mão. Pode usar mandioca fresca. Tem algumas pessoas que fazem com batata. Eu não sei fazer bobo com batata. Eu sou honesto quando eu não sei fazer alguma coisa. mandioca já tá ralada. Claro, você pode fazer o método normal de botar no liquidificador. Não tem problema algum. Eu vou fazer esse porque realmente eu acho mais prático do que lavar o liquidificador. Se tem uma coisa que é chato fazer é lavar a louça. Então, a gente evita essa fadiga. Tá? Ó, mandioca, ela tá tão fininha que ela já tá desmanchando aqui. Eu já tirei o frango da panela e agora eu vou pegar todo esse caldo com um pano pra não me queimar e o auxílio de uma peneira. E eu vou despejar aqui dentro pra continuar a nossa cocção. Tá? Todo aquele sabor dessa cebola, do alho ficou aqui. Pra quem tava com medo da mandioca, como a mandioca já engrossou o caldo, ela já tá aqui, eu vou até colocar um pouquinho mais de água pra ficar um pouquinho mais fluido que a gente ainda vai colocar creme de leite, vai colocar leite de coco. Inclusive, já dá pra colocar nosso leite de coco. Vou aproveitar aqui o nosso... nossa equipe dando um close. Vamos começar. Baixei o fogo aqui pro nosso molho cozinhando e a gente vem pro nosso frango. Por que que eu escolhi a sobrecoxa? Porque a sobrecoxa primeiro tem muita carne. Vou baixar mais um pouquinho. Primeiro que a sobrecoxa tem muita carne, tá? É diferente da coxa que tem, mas dá um pouco mais de trabalho de retirar. Lógico, tem muitos outros cortes que você pode utilizar, você pode usar o peito, pode usar a coxa, pode até de asa se você quiser. Mas, eu fortemente recomendo a sobrecoxa que é extremamente saborosa. Não são pedacinhos pequenos, né? Porque a gente quer mastigar. E vamos colocar no nosso bobão. vou colocar um pouquinho de milho. É opcional, tem gente que não gosta de milho no bobó, eu gosto de milho no bobó. Tá? E agora, um pouquinho do creme de leite. Aproveitar que a gente já tá aqui pertinho pra suavizar nossa receita. Eu vou colocar tudo porque eu gosto de creme de leite. um potinho. E, deixar ele cozinhar agora. Apurar o sabor. Viram que durante toda a receita a gente não colocou sal nem pimenta, então agora é a hora de temperar legal. Salsinho. O mais importante da cozinha é provar, tá? Não deixem de provar a comida, deixem de provar pra ver como que ela tá. Nosso bobão tá quase pronto. Eu vou picando a salsinha enquanto isso a gente tem uma dica de um drink sem álcool com o Samir. Super legal. Então vamos lá rapidinho e vocês voltando a salsinha já vai tá picada. Irashaimacei pra todos os que estão assistindo o canal do SBT essa manhã. E eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Samir, sou bartender há aproximadamente 15 anos e vim apresentar um coquetel não alcoólico refrescante pra vocês. Uma coisa importante de você entender dos coquetéis não alcoólicos é que ele é bem mais do que um suco de três frutas, de quatro frutas. É um pouco mais complexo do que só misturar a fruta ou colocar leite condensado e bater. A ideia principal é levar ao cliente que tá consumindo sabores e combinações que tragam novas experiências que não seja aquele suco que a criança toma, mas um coquetel saboroso com harmonia com os pratos que você vai estar servindo. e muito importante é você saber que a pessoa que vai estar tomando que ela tenha o prazer de estar degustando como se fosse qualquer outro coquetel alcoólico. Então, bem mais do que dulçor, são combinações que possam trazer aromas e sabores diferentes e novos. Vamos preparar o drink? Pra preparar esse coquetel, primeiro nós vamos precisar de um copo long drink. Vamos enchê-lo com gelo. Acrescentar 30 gramas de maracujá ou 30 ml de maracujá. A polpa da fruta com a semente, com tudo. 20 ml de xarope de yuzu. Esse é um componente japonês. O yuzu é um limão que dá uma vez por ano. É bem difícil de achar, é bem difícil de você conseguir trabalhar com ele e por isso nós adotamos o xarope que fica um pouco mais fácil de você encontrar. Agora nós vamos colocar 30 ml de xarope de melão. Agora 15 ml de sumo de limão tai chi. e finalizando com 10 ml de água de flor de laranjeira. Com a colher bailarina você vai dar a primeira misturada nesses elementos. E aí completar o copo com água com gás. Água gaseificada mesmo que você compra no mercadinho perto de casa. Agora você tem que tomar um pouco de cuidado para você não descarbonatar muito a água. Então você tem que misturar os elementos sem agitar muito para você não perder os sparkings, as esferinhas de CO2 que tem na água. para finalizar esse coquetel nós vamos utilizar uma guarnição de laranja baía com cereja. Já eu mostro para vocês como que ela vai ficar. E um leve frescor de hortelã. canudo biodegradável. E está pronto o nosso coquetel não alcoólico de hoje. Coquetel autoral elaborado para este programa. O nome dele é Ryogoro em homenagem a um personagem do mundo de One Piece. Kanpai! Muito obrigado pela presença de vocês. Fico aguardando o próximo convite para estar apresentando mais coquetéis não alcoólicos e nos vemos em breve. E aí, gostaram da dica do drink? Samira, um grande abraço. Samira é um mixologista incrível. Vai pegar a nossa salsinha e vai aguardar um pouquinho para depois. Colocar um pouco no nosso bobó. Repito, não gosta de salsinha? Não coloque, não tem problema. Olha como que está cremoso isso daqui. A gente vai servir num belo refratário. Nosso bobó. Tem que servir bem bonito o nosso bobó. Pode servir direto na panela, mas eu acho que essa receita merece ir com o refratário para mesmo. vamos trazer aqui para a nossa madeira e preparar a nossa batatinha que está aqui. A gente tem uma outra receita que a gente vai ensinar a fazer a batata palha em casa. E um pouquinho do nosso arroz. Lógico que bobó sem arroz não tem como, né? Só fazer uma mudança aqui rápida. com isso aqui e uma colher. Esse negócio o pessoal fala ah, arroz tem que ser feito com água quente. Eu fiz com água gelada. Está ótimo. Está no ponto ideal. Está aromático por causa do alho. Como a gente tem um pouquinho de salsinha picada ainda, vou colocar um pouquinho em cima só para decorar. Está aqui o nosso bobó feito super rápido, sem necessidade de cozinhar a mandioca, de bater no edificador, sem fazer aquela sujeira aiada. Então não tem mais desculpa para preparar esse prato incrível em casa. E agora, vamos degustar, né? Vamos ver se eu acertei o tempero. não é porque eu fiz, mas está sensacional. Não perde para nenhum bobó. Muito menos bagunça, muito menos sujeira. Faço essa receita em casa. E agora, eu quero agradecer o Forno e Fogão por ter me recebido tão bem. Sempre me recebe muito bem. Eu adoro cozinhar para vocês. E para quem quiser saber, quiser acompanhar o meu trabalho, o meu Instagram é chefe Daniel Barbosa. Tudo junto e o chefe sem o E no final. É F Mudo. Façam a receita, aproveitem e marquem, tá? Marquem o Forno e Fogão e me marquem na receita que a gente vai repostar. Qualquer dúvida está na minha disposição e vamos ter um almoço delicioso.